Um casal que transitava pela avenida Rio Madeira no início da noite de quinta-feira em uma motocicleta precisou de atendimento médico por conta de escoriações sofridas depois de terem se chocado com o veículo Corolla. A senhora que dirigiu o automóvel vinha pela avenida Boa Vista e entrou na preferencial sem perceber a motocicleta que bateu na lateral do carro. No tombo, acabaram ficando levemente feridos e foram levados para curativos no pronto-socorro municipal. A polícia militar esteve no local para o registro de mais um acidente de trânsito em Rolim de Moura, fato que já virou rotina. Em média, são pelo menos três acidentes por dia, sem contar as colisões de pouca relevância quando não existe necessidade de intervenção das autoridades e não se registram queixas.